O Brasil é o terceiro mercado consumidor do mundo de produtos e equipamentos de estética. De acordo com projeções, essa área, uma das poucas a passar longe da crise econômica dos últimos anos, deve movimentar cerca de 50 bilhões em 2018. Segundo esta empreendedora da área de estética, o cenário deve-se às novidades que só aumentam a cada dia. Eu iniciei a vontade de ter essa profissão desde os meus 100 anos de idade. Quando a minha mãe comprava potes de creme e eu massagiava o abdômen dela, e aquilo me despertou interesse muito grande. Na época, aqui na região, nós não tínhamos cursos e conhecimentos nessa área. Acabei indo morar pra São Paulo, lá onde eu fiz o meu primeiro curso. Quando, depois de um tempo, voltei pra Santa Catarina novamente, na cidade de Guaramirim, e imaginava que eu ia começar atendendo de casa em casa. E com o empreendedorismo que o meu pai tinha me ensinado, fiz com que isso tudo se constituísse. Já são 15 anos trabalhando na área de estética e com uma equipe hoje de 8 pessoas. Marilu estudou e se especializou em diversas áreas desse mercado, o que possibilitou a criação dos seus próprios métodos estéticos. As novas tecnologias e a boa comunicação com as clientes são fundamentais para um trabalho de sucesso. O grande diferencial da La Fiori é atender as clientes em uma avaliação personalizada. A gente abrange o tratamento delas de acordo com cada necessidade. Porque a necessidade que eu tenho não é a necessidade que você tem. Então, a gente estuda a fundo o que a cliente precisa, que às vezes até é uma parte terapêutica pra chegar na parte estética. E daí, assim, a gente consegue ter um tratamento de excelência. Ainda criança, Marilu já gostava de fazer massagem em sua mãe. E sempre teve o espírito empreendedor de seu pai, um empreendedor nato. Quando ela decidiu que realmente seguiria seu sonho, o primeiro passo foi estudar. O desafio foi acreditar nos resultados e que daria certo. A clínica já existe há 15 anos e conta com uma equipe de 8 esteticistas, cada uma responsável por uma área. Os desafios no início da minha carreira foram com que as pessoas acreditassem que realmente a parte de massagem, desses tratamentos estéticos, tivessem realmente resultado. E os resultados foram aparecendo, as pessoas confiando mais e mais no meu trabalho. E hoje eu tenho uma clientela muito grande, até mesmo por isso eu tenho a equipe que tenho pra poder atender a demanda. Para atender a esse público tão exigente, as mulheres, diz a empresária, a profissional de estética precisa manter-se atualizada e atenta às novas tendências da área. Com isso, ela está sempre em busca de novas técnicas e oportunidades no mercado. Este procedimento foi feito para desintoxicar o organismo. Ele ajuda a aumentar a circulação sanguínea, na eliminação do excesso de ferro e radicais livres no corpo, o que ajuda também no emagrecimento. Depois de 30 minutos, vocês vão ver que a água dos pés vai ficar com uma cor diferente, o que muda de acordo com a eliminação de cada organismo. É importante orientar a pessoa antes de fazer o procedimento que cardíacos, gestantes e pessoas com implantes metálicos no corpo não podem passar pelo procedimento. Um dos objetivos para o futuro da clínica é a criação de cursos para mulheres empreendedoras. A esteticista quer compartilhar seus conhecimentos e incentivar mulheres que trabalham informalmente a criarem seu próprio negócio. O mercado está cheio de novidades e com tantos aparelhos e tecnologias surgindo a todo momento, acompanhar essa evolução é um grande desafio. Eu passei por um tratamento de saúde e eu engordei bastante. Sendo assim, eu vim aqui para fazer carboxiterapia e fazer algumas massagens que iriam melhorar tanto a flacidez quanto o acúmulo de gordura. E eu chegando aqui, as meninas me trataram super bem e realmente diminui bastante centímetros e a gordura também acabou saindo. E, nossa, mudou bastante na minha parte estética, mudou muito. Meus planos para o futuro são fazer cursos online e também cursos presenciais, onde eu vou transformar a vida dessas mulheres e também de suas clientes. Trazendo agora uma grande novidade, franquias La Fiori para todo o país, onde vou poder levar os nossos protocolos com grande excelência, onde todas as clientes terão esse resultado fabuloso que temos aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus